Oito milhões de reais vão ser investidos em projetos nas áreas de gênero, mulheres e feminismo. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro. Vera Lúcia sempre teve afinidade com a pesquisa científica e com o feminismo. Em 2008, se inscreveu num edital do governo federal e pôde unir as duas paixões. Realizou uma pesquisa sobre os casos de violência contra a mulher na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Para a professora universitária, os resultados das pesquisas têm um importante papel social. Determinados projetos que a gente realiza, você acaba por fazer denúncias, dar visibilidade, jogar focos de luz sobre, por exemplo, a questão da violência. Violência doméstica, violência nas ruas, violência no trabalho. Pesquisadores com interesse em desenvolver projetos com foco nos temas classes sociais, geração, raça, etnia e sexualidade, já podem se inscrever no edital Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo. Ao todo, oito milhões de reais vão ser investidos nos projetos contemplados. O lançamento do edital ocorreu numa solenidade em Brasília. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério do Desenvolvimento Agrário. A importância destes editais, dessas chamadas, desde 2005, ela se dá na inclusão das mulheres de diferentes áreas da ciência, na área de ciências humanas, da saúde, da matemática, de letras, com pesquisas que vão estudar e mostrar a realidade das mulheres naquelas temáticas. Em 2006, na primeira edição do edital, o investimento foi de 1 milhão e 200 mil reais e 130 pesquisas foram realizadas. Em 2008, o orçamento saltou para 4 milhões e 800 mil reais e 173 pesquisas foram contempladas. Em 2010, o orçamento foi de 6 milhões e 700 mil reais, com 208 propostas escolhidas. O ministro Marco Antônio Raup destacou a importância do crescimento da pesquisa de gênero no país. Esse é um tema importante e que desperta muito interesse de toda a comunidade científica e que tem estrutura de formação, de recursos humanos preparados para desenvolver esse tipo de trabalho. Tanto é que não só crescem os investimentos, mas em paralelo estão crescendo os números de projetos qualificados. Significa que nós temos campo aí para aumentar significativamente essa atividade. Podem participar professores doutores de instituições de ensino superior, empresas públicas e institutos de pesquisa e desenvolvimento. O projeto deve ser desenvolvido no prazo de dois anos. Cada trabalho pode captar até 100 mil reais. Todas as informações estão no site do CNPq. Estão no setor.